Seu aprígio Seu aprígio Vai pra onde essa velha, essa velha tudo O que é isso, hein? Pronto, dá o menino presente Isso é dele, não é pra mãe nem pra pai não Uma vez eu dei um a ele, tá com a mãe e tá com o pai Dá pra ele pra gente se comunicar pra fazer a festinha dele Eu não sei se eu vou estar aqui um dia, mas Vocês acham quem fazia a festa É a nostalgia quando eu vejo minhas velhas assim na porta Diga, menina Eu tento não vir mais A Fátima sempre com a toquinha dela na cabeça Essa não envelhece, não Essa não envelhece, não Desde que eu me conheço por gente, ela é assim Maquilda Ah, essa não quer outra vida, né? Ei, querida, vem a cá, vem a cá Eita, tô apaixonada Kawane tá dizendo que a senhora não tá dando atenção a ele não, viu? Só quer saber do namorado, viu? Só oriente, viu? É ciúme Ele sabe que ela é a minha vida Ele tava me reclamando, viu? É ciúme, é ciúme Eu falei com ele E vem a prova tão gostosa assim? Ah, eu vou tomar um boi, pode sair mais um boi? Eita, caralho Diga Mentira, arrumadinho desse jeito Mentira Tomado banho Resenha é resenha Banho é banho Tem que estar sempre tomando Eu já sabe, você prestou atenção? Vem cá Menina, olha Nunca é vivo assim não, organizadinho não Olha o cheiro Olha o cheiro de perfume É o musque, é? É musque É bem pobre É bem pobre Ei, vem cá, pirata do caribe Tá arrumadinho mesmo Tá arrumadinho Muito bem Mas deva ver essa camisa Ele tá com dois shorts, é? Não, melhor que está arrumadinho Eu chego Hoje ele não tá com cheiro de cachaça, não Eita, você mostra Menino E o que foi? Por que ele tirou a camisa? Ela fica errada Ela tá avançada Hoje tava avançada? Tava A outra fica de costa Pra não ver Pra não ver o corpo dele Sim Quer dizer que você tá trazendo uma treta pra família? Calando e anda com ciúme de você e Paquinha, viu? É Diga Você percebeu ela meio estranha? Eu senti, senti É tanto que ela não se abriu ainda pra mim Foi Todo mundo gostou de você Menos ela, né? Ela tá meio assim, meio arregordada Mas eu vou conquistar esse coração Eu vou entender, eu vou entender E o carro novo, gostou? Gostou? Faz que não fosse esse Que fosse um inferior a isso Importante que você Cumprir a palavra Diga Ele quer cumprir E não tem homem do mundo Que faz as coisas assim Poxa Você é um homem bom, homem Você é o mínimo que você merece Não é não, Narcissa? Homem bom desse Que toda a vida Você sempre foi homem Postura de homem Abra a porta Ei Oi, é Aí a bonita Que aí fica só dentro do quarto, é? Eu tô assistindo a novela É, carinha de ela Ei, e o que aí? Eu disse a sua mãe, viu? Você tá meio estranha por causa do namorado dela, viu? Do namorado dela? Você me contou Olha Ela que abandona os filhos Pra ir atrás do namorado Eita Ela que abandona os filhos Por conta do namorado Eita Leide, a gente comenta sobre É, você comenta Olha Gente, tava acontecendo esse climão aqui Ninguém me contou Tá, tá, tá É mesmo Levanta o que eu vou mentir É a realidade Passada Ela passa Ela passa Pode sim Pode sim Agora vamos ao Vamos aos Consumos, consumos Tudo bem Ana Uma pessoa que todo mundo sabe Como vê de uma forma que Sim, sofrendo a vida toda Então, graças a Deus eu vim E tô cuidando o bem dela E se eu sei que do fundo do coração De Kawane Também ela tá gostando Porque tá vindo a mãe feliz Não, ela tá filmando Eu só queria que ela desse mais atenção Meu irmão Olha Mas ele sempre tá com a gente Gente, que babado aí Gente, essa coisa familiar O que eu tô falando aqui É que todo mundo comenta E não tem coragem de falar É mesmo, é mesmo Todo mundo comenta Eita, pega aí Fala É, fala mesmo É, todo mundo comenta Para, você já comentou A Mônica Eu comendo eu sim Você não é da família Você tem que comentar nada Tem que comentar É o povo da família Anche Não, eu queria botar em barraco Não, eu queria botar em barraco Pega aí, vamos entender O que que tá acontecendo? Não, porque Ela larga o Caio 15 dias Pra ela colocar na escola E ficar reclamando Ai, eu fico reclamando Porque a mãe é ela E eu sou a bó O máximo foi da Índia Sou mãe do Azeite Né, tá aí Ai, quando ela for 18 dias Ela passou e nasceu Eu tenho que levar ele Com ela Porque eu não tô aguentando O Mário O doente Né, muitas coisas Pra resolver Então ela tem que É mãe, tem que Mas a conta dela é ela Mas Querida, você quer Falar uma coisa Porque eu vou falar Mulher, eu tava operada Eu tava operada Não foi? Ela preferiu ficar com ele Do que ficar comigo Quem foi lá Foi a Araúso Cuidado Você não gosta dele? Olha que calunha Araúso foi sim Eu cuidei Mas ela também cuidou Quando a gente se apaixona É normal um pouco Esqueci Depois volta Mas é normal Eles estão vivendo Algo único nesse momento Olha, vocês mais do que ninguém Sabem tudo que essa mulher Passou a vida toda Inclusive Caio tá de férias Inclusive que a senhorita Passou também E você Mas é porque ela reclama O que ela tá passando Aí eu vou fazer um Sim, mas ela é uma mulher adulta Já também Mas o que eu falo É que ela também Passou Foi um momento de cirurgia Que ela precisou E ela não foi Mas olha Você mais que ninguém Sabe Ela não foi Papai eu fui O que você foi Foi pras festas Isso daí é porque Você não sabe viver Eu tô vivendo Viver uma coisa Agora esquecer dos filhos não Jamais Gente, que barraco é esse Que tá rolando aqui Nessa casa Gente, eu achei Que tava tudo ok Você não é da família Se for só ciúme e um bobo Porque você sempre foi Apegada A sua mãe Entendeu? Não justifica Porque sua mãe Você sabe muito bem Tudo que ela viveu Na pele Durante anos Mulher Se fosse só eu Mas é as três falando Se fosse só eu falando Porque ela tá vivendo Um momento agora Que ela tá se descobrindo Como mulher Encontrou um cara legal Mas ela tem que cuidar Do filho dela também E você não vai cuidar Do seu filho não? Tô sim De longe De longe Eu cuide do meu pé Do Chabu De longe Mulher de longe Nega a mulher Deixa de me calúnia A Céria A Céria tá com a gente A Céria tá vindo A Céria tá vindo A Céria E ainda vou voltar Amanhã E vou levar novamente Só ela é? Ela chegou Já viajou ontem Vai viajar Ela chegou ontem Ela chegou ontem Ela viajou Pra casa Pra ela levar Ela não chutar o rabo Porque ela se pega É Sem dar É Isso André E boa E André Você também deixa Os seus filhos Minha filha Mas os meus filhos Antes de eu deixar eles Com minha mãe Você não sabe O que eu fiz antes Tipo Eu deixo Não meu amor Não sou irresponsável não Quem quiser isso Aí Eu penso Eu penso assim Como a família sabe Tudo que você viveu Do seu antigo relacionamento Hoje Família tem que apoiar Esse momento Que você tá muito feliz Pelo menos nesse início Nesse início Entendeu? E aí Pedro Tá entendendo aqui As discussões da família Entender E ajudar Também é outra coisa Porque Antes de julgar Antes de você me conhecer Porque não me perguntou Quando chegou Me conhecer o primeiro Não é não Então teve isso Será? Seria mais Seria melhor Seria mais amigável Deixa os filhos Passar 15 dias Não justifica isso não Também viu 15 dias não É moleque Não em relação a isso Eu concordo com eles 15 dias é tempo demais Quando tem um filho pequeno Mas 15 dias 15 dias Não Mas eu vou dar De novo Ela pode Minha filha Mas ela não Ela não é mais ruim não Fiquei pelejou Desde que o Caio Era dentro da barriga Foi ela Nem dormiu Sim moleque Com o menino Mas agora Não Eu defendo mesmo Porque eu sou mais amém Eu só pergunto Se defenda Pata broca Não fala nada É sobre você o assunto Menina Oxe Até a vizinha Tá aqui encostada Olhando E se são Que é que diz Nada né Pega aí Vamos ouvir A palavra do pai da casa Pega aí É muita mulher falando Pega aí Pergunta ao Pietro Pega aí Pietro A discussão aqui Querido Tá que sua mãe Está viajando E está deixando você sozinho Isso é verdade? Ei É que eu Não Fala a verdade O que é que você está sentindo? O que é que você está sentindo? Me leva Tá Você tem alguma coisa Para reclamar da sua mãe? Você está feliz Olha pra cá Essa é a impressão das tias Você está feliz Que a sua mãe Está com o Pedro Hein? Você está feliz Com ele e com ela? Não está Por quê? Porque ela é pegada do pai É sim também É porque ele é ciumento Ele é ciumento com a mãe Ele é ciumento Mas é Mas eu acho o Pedro Um homem bom Ele fica chateado comigo Porque eu boto regras Ele quer dormir Uma hora da manhã Duas Eu tomo o celular dele E digo Dez horas onze É pra estar na cama Por isso Mas você está cuidando, né? Só que criança Ele não entende Entendeu? Aí acha que eu sou chato Mas é pro bem dele Ele sabe disso Não sabe? Não sabe? Que limão, hein? Não sabe? A minha opinião é essa Como eu estava dizendo Ela se manda pro meio do mundo E deixa o menino Pra avô criar Queridos, isso é uma coisa de família Queridos, isso é uma coisa de família Viu? Estamos começando Bom, eu que acompanhei de perto a história da Paquinha Eu fico muito feliz dela ter achado um cara legal Que tipo assim, é difícil achar um cara que queira Uma mãe com dois filhos Já nas costas E segurar uma relação Depois de uma relação problemática Que Paquinha teve a vida toda E isso todo mundo viu aqui Não, isso é Ela sofreu muito Isso aí é Sofreu demais Então ela tá vivendo uma coisa que ela nunca viu Eu entendo É, é o filho Você só riu Mas isso é assim Essa minha só ria É, mulher broca do cara Tão juntos há quanto tempo? Um ano É, é Eu sou mãe Eu sou vó E manda Ele fica comigo aqui Ele sente saudade do S É só daqui a Cicinha Aí ele liga Tem saudade dele Deixa eu explicar agora Eu já disse a Ana já Não é a primeira Não é a segunda vez Eu falei a ela Quer ir mora lá Bora Leva o Caio Vizinho ou o condomínio Lá tem uma escola Particular Coloca ele pra estudar lá Não vai ter sacrifício nenhum Ela só vai descer Pegar ele na escola Lá é baita doce A senhora melhor assim Eu achava assim melhor Porque já um pouco Ela não foi Porque já mostra que realmente Você quer assumir ela E ela quer assumir você Mas ela não quer Ela não quer Menina, abre a boca Mas gente Se vocês estão juntos só um ano Ainda é recente Pra morar juntos, não? Ano não Ele Ele quer que eu fique com ele Passeando com o tio dele Não entendi nada Ele quer que eu fique com ele Quando eu for pra fazer Que eu vá com ela Vai parar a caju Pra casa dele Do Pedro Tá vendo? Sim Pra tomar conta do Caio Pra ela sair Toda socha que eu vou Ela quer combater com ele Sim Eu quero ficar na cadeira Ela foi, não me levou Na cena dela agora Chegou ontem É Pedro, tá meio confuso Pra você, querido A família tá meio revoltada Agora se for só Pantinhagem de senhorita Kawane Com ciúme besta Porque ela sabe Tudo que a mãe passou E outra Eu vou fechar Eu faço tudo por ela Ela sabe que eu faço tudo por ela Ela sempre esteve com você, bandida Sempre Ela sempre foi uma grande mãe Fui contra Fui contra A família não vai A mãe enfrentou tudo Mas isso não te explica Passou, isso passou Agora, amiga É diferente Mas agora Mas não pode esquecer O que ela já fez Sim, amiga Mas não é Não tô falando sobre mim Eu passo pano Eu tô falando sobre meu irmão Não, mas Pruta Pruta Tá tudo cortadinho É Água Tomou sua água A minha filha Ela pergunta Não, mas eu Olha A vontade de pegar a Kawane É dar uma pinça nela É arrancar uma garra dela Sabe por quê? Porque ela estando aqui na vila Calma a boca Ela estando aqui na vila E só vive infirnada nesse quarto Por dentro de estar gravando As pessoas já tem uma péssima impressão dela Porque você é uma menina do bem Com a relação bom Ajuda a família Calma a boca Faz tudo Mas ela fica aqui Por dentro de estar gravando Por dentro de estar fazendo os conteúdos dela Fica infirnada dentro do quarto Por isso que fica aí Com ciúme da mãe Com o novo voz dela Tem que deixar o seu homem viver Eu tenho ciúme Não é ciúme não É que Eu já entendi a parte do Caio E vocês também como família Apoiadores Não sabem que nesse momento Não é importante apoiar Ou ser feliz um pouco Mas na hora da cirurgia Ela tem que cuidar do filho dela Da filha Mas Não Dos peitos Você saiu com a festa Para a caminha Chora doente Eu cuidando dela Eu fui pra lá com ela Fiquei com ela Não Foi a Michelle do ânima Foi a Michelle do ânima Que conseguiu o coração da gata Tá amando Quando eu vou pra um lugar Eu vou Porque minha palavra é única Se eu der a palavra Que eu vou pro lugar Eu vou E é porque eu fui ficar doente Eu fico em casa com ele Mas não vou pra festa Mas os meus amigos estavam aqui Você estava aqui Mamãe estava aqui Ela tem a casa Ela não tem nada a ver Eu fui e voltei Quanto um dia depois? Não, minha filha Foi no mesmo dia Foi não Foi não Foi não Foi não Foi eu tô doente Que tô com a mãe Gente, o que eu tô percebendo aqui É que tá havendo um motim familiar Contra você Você tá cancelada Nessa família Porque você e Pedro Mal cheguei Eu fui cancelado Você e Pedro Eu não tô nem aí Pois É, vocês vão ter que arrumar Uma solução Porque vocês No vulco do tumulto Sempre foram unidas Não pode desunir A grande satura do campeonato não Ela passou mal todo dia Pra pegar Olha Ela vai me aracajul Ela Mas também passa mal Toda hora também No vulco do pariu Começou até beber Coisa que nem ela fazia Viu? Não fazia Porque você não sabia Que eu não mostrava Passa Passa É assim Quando ele tá lá 5, 6, 10, 15 dias Aí a avó fica Meu neto, vem Que eu tô com saudade Eu tô com saudade Eita Eu tô com saudade dele mesmo Tá vendo? Porque ele é criado mais comigo E aí Aí você Aí você mostrou Sua máscara velha Aí você mostrou Sua máscara Entendeu? E aí Como é que faz? E aí Quando ele for morar lá E agora? Quando ele for morar Eu vou bater lá Aí Aí Eita Fogo por água abaixo Elas todas de cara no chão Todas de cara no chão Sai dentro da geladeira Agora tem que ter Essa observação Se Uma mãe Tira o neto de uma avó Você nunca ia ficar feliz Com ela como mãe A minha avó Nunca queria que a gente Se meta não Ou seja A senhora tá cuidando do seu neto Ele não te faz feliz? A companhia Tem isso também Não Mas a mãe dele é essa aqui A mãe dele é ela A minha santa Tem que sair trabalho É Você tá sendo cancelada Pela sua família Melhor pedir pra sair Quem eu? Oi E aí Pedro Você que parece um cara sensato E que tá completamente apaixonado Por Ana Lucinha Entendeu? O que você vai fazer Em relação a tudo isso? Assim né Eu acho que foi bom Esse debate aqui né Porque tinha coisas Que eu não sabia Não sabia Digo Da parte da Calanda Sabia da parte dos ciúmes Sim Da parte da Nilce Eu não sabia É Porque a boca A língua da rua É a maior Sua fama tá péssima Na rua também Viu? E eu já disse a você Que você sempre fica de ruim Que você fala demais Eu já disse a você Agora Eu vou dizer outra coisa Desde o início O que você tem a ver Querido? O que você tem a ver Você não faz parte da família não O que eu acho Tá faltando Peraí O que eu acho Tá faltando Tá faltando Eu sou a advogada dela Mentirosa Fala mal bela Peraí 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 Gente calma Calma Chega na minha casa Falando dela É o que? Peraí Deixa a Cicinha falar Mamãe se meta não Peraí Quem deixa o menino aqui Que não sei o que eu fico Lógico Porque tem seu filho Que tome de conta Que no meu Nem pra trabalhar Ninguém tomou não Eu parei Faz isso Parei de fazer minhas unhas Porque minha mãe Não pode tomar conta Meu filho não vai Tomar nas costas dela não Mamãe Se ele não quiser ele Todo mundo quer o menino Como é essa história? Ele é meu Agora você como irmã Solteira E com apartamento Você não pode ficar com ele Pra sua mãe ser feliz um pouco não também E todos os anos Que ela cuidou de você Boa Boa Entendeu? É Porque Peraí 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 mamãe Chega atrasada não Chega atrasada não Entendeu? Porque aí é um pouco de ingrato na sua parte Sua mãe teve com você Todos esses anos Lutando junto com você Você pronto A sua avó é o que? É véia Tudo bem Mas você pode ficar com seu irmão No dia que ela precisar Que você fique Sim, uma vez eu falei com ela Que ela queria mandar um menino Não foi sozinha Eu falei pra ela Queria mandar ele para a Caju sozinha Não tá Diz Deus me deu Que eu não mandei meu filho sozinho não Chega Qual é a ideia dele? Deixo não Sozinho Minha filha é um motorista Não tem motorista técnico Ah Ih, Paquinha Tá babado aqui, viu? Tá babado Vamos precisar de mais terapias Familiar pra resolver Gente, isso aqui não tem nada a ver com vocês, não Tem nada a ver com vocês, não Tá gostando Oxi Não sei lá, o Caio, eu queria ir não Caio, eu queria ir não Caio Tá comendo isso tudo Por incrível que pareça Aqui, aqui, na verdade Ninguém me conhecia Eles estão me conhecendo agora Essa aqui foi Uma das primeiras A pessoa a me acolher E Carlinhos nem sonha E o Lucas Com dois meses Eu com a Ana Ana falou com ele Conversando Ele falou Ligou pra chamada de vídeo E começou a falar comigo E sempre apoiando Por incrível que pareça Eu xipo, eu xipo Eu passo o pano pra eles Passado É, gente A gente vai precisar de mais terapia Pra poder entender aqui E resolver essa situação Sim, a minha raiva é Que ela deixa o menino com a minha avó Que já é uma idosa Agora, pra ir pra festa Se fosse pra trabalhar É diferente Queridos, o que vocês estão fazendo aqui mesmo? Assim, só pra gente entender Porque Mas quando ela tá em Anacaju Ela não tá pra ir pra festa, não Não? São João todinho, ela não foi? Não, São João tava lá E aqui É que eu passei o São João quase todo aqui Então a gente tava aqui Gravou Pedro, você trabalha, Pedro? Trabalho É? Faz o que? Eu trabalho pra empresa Eu trabalho pra empresa Da Serasa Ah, muito bem Cobrando os pobres, né, Pedro? Não há uma revolta Eu acho Eu acho Que Kawane Pode ser mais sensível Em relação à mãe Porque ela mais que ninguém acompanhou Eu acho que Paquinha Poderia ser mais responsável Já que elas estão reclamando Eu acho Eu acho muito o seguinte Eu já até falei Ana Falei, Bessiana Eu vejo que Kawane é muito resguardado Ficar muito Só Porque tu não chama mais pra criança Ah, é o jeito dela É só mais Entre elas É, deveria sentar Conversar com ele Porque Ele é mais velho É mãe Tem que conversar Tem que trocar intimidade Com ele É um filho que ela tem Que eu gostei muito dele Ela gosta muito dele Mas Mas eu acho que a Bonita Tá na hora de renascer Já tá Parada de estar Songa-monga dentro do quarto Todos lutaram muito por ela Todos lutaram muito por você Todos nós Agora, querida Não, vai sim Agora você também tem que vir Lutar com a gente junto Com as suas batalhas Entendeu? Sai dentro desse quarto É Sai Vem cá, volte Sai Sai dentro desse quarto Entendeu? Que o povo vai lhe julgar Você sabe disso mesmo Entendeu? Então a gente lutou Chegou até Pra morrer na praia É Menina, eu vou dizer É Entendeu? Eu vou dizer Sou chamada Por interrogatório Sim, mas o que ele pega Faz tempo, vaca Por isso que amanhã eu viajo Quando eu voltar de viajar A gente finaliza Você já Eita Lucas, sai desse pensado Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É você que não tem E se tu dá lama Nos seus dedos Querido Você precisa entender Que Paquinha já está com alguém Sim, mas E por seu O segundo Querido, não se meta nesse imprensado Que você não vai Já está sem um dente Se você se meter Fica com a boca Bangueira pro resto da vida Não se meta nisso não Vamos sair Essa família é babado Ele é apaixonado por Paquinha, não? A vida toda foi Olha Olha só Você ama ele? Já Eu amo você Vezes e é mais Isso é outro momento Ele brincou Você viu Para de brincar agora E ainda deitou Ainda deitou aqui no meu colo Passou o dia todo Hoje brincando Aqui agora Quando ele me viu, Nida Ele estava cada pulo Me arranhando Ele está amando, Nida Ele faz tudo Está cuidando bem, né, Nida? Estou Senhoras e senhores Ludmilla Rio de Janeiro